Reluzindo o sol E hoje no Rio de Janeiro Paulinho Vem a pancada, bate na fita Deu defesa, correu de Nelson Nossa, olha a levantada de Nelson Que isso, velho Tá bonito de ver, hein Os bacholas Os bacholas Conhecido assim, sobretudo pelos amigos lá em Curitiba E esse fenômeno, esse craque Que é o Vinícius Que defesa do Vinícius Timão tá on fire A bola do de Nelson, a chapa perfeita